Tchug-tchá tchug-tchuga-tchá Tchug-tchuga-tchuga-tchuga Tchug-tchuga-tchuga Tchug-tchuga-tchuga Oi amores! Vem que vem pra mais um vídeo! No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês uma dica bafo Daquelas bem rapidinhas, baratas Que a gente precisa pra esse fim de ano Pra ficar o quê? Diva! Maravilha-diva! Eu vou ensinar a vocês um truque assim Pra deixar os cabelos bem lisos Pra quem tem progressiva é legal Pra você intensificar e prolongar O efeito da progressiva Pra quem não tem progressiva, é muito bacana, assim, pra conferir aquele efeito liso, imediato, até a próxima lavagem, sabe? Muito bom, muito bom. Eu descobri essa receita mais precisamente durante a minha primeira gestação, porque a minha obstetra me proibiu, obviamente, né, de fazer progressiva. E eu era a louca da progressiva, porque eu faço progressiva no meu cabelo, sei lá quantos anos, gente. Acho que desde quando eu me entendo por gente. Acho que tudo é uma questão de gosto, se você se sente bem com o cabelo... Qual que é o problema, né? O importante é você se olhar no espelho, se amar, se curtir, a autoestima tá nas alturas. Não importa se é cachada, se é alisada, se é loura, se é morena, se é ruiva, amiga, se jogue. E se você é assim como eu, se curte, assim, com o cabelo bem lambido, bem lisão, anota a receita aí, tá? Porque é bem caseirona, assim, só coisa baratinha que você vai encontrar aí com certeza ou na geladeira ou no armário da sua casa. E eu já uso essa receita há muito tempo, nem sei porque eu já não vim compartilhar aqui no vídeo com vocês. Acho que é porque faz muito tempo que a gente não fala de negócio de cabelo, né? Eu quis sair um pouco dessa vibe de cabelo, mas nesse mês de dezembro a gente vai ter de tudo um pouco. Vai ser um bala de gato. E vamos que vamos, anota aí, vai! E 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 aí, mulher, me conta, tu gostou dessa receita? Se gostou, ó, não esquece daquele like básico, basicão, mas que a gente precisa muito pra crescer o canal, tá? E eu quero ver todo mundo, ó, no varão, tá bom? Beijo, beijo! Fiquem com Deus e até os próximos vídeos! Fui!